Os cartórios de registro civil já tentavam o direito de emitir identidade, carteira de trabalho, CNH e passaporte há muitos anos. Conseguiram agora quando o STJ decidiu que eles podem fazer isso. É constitucional. Desde 2015, com a Receita Federal, já emitimos, quando do ato da primeira via, o CPF. E isso em todo cartório já faz. A intenção é que os documentos emitidos no cartório não fiquem mais caros do que aqueles dos órgãos públicos. Eu acho que é muito útil, né? Muito bom. Sim, é bom. Muito bom. Goiás tem 280 cartórios, mais até do que o número de municípios do estado. E todos eles estão autorizados a emitir os documentos, desde que façam um convênio com os órgãos correspondentes. Por exemplo, para fornecer uma identidade, tem que ter uma autorização da Secretaria de Segurança Pública. Os convênios serão firmados através das associações de classe. Nosso caso de Goiás, através da ARPEN, ao qual eu sou presidente. Então, firmado esse convênio, os cartórios que quiserem fazer, não são obrigatórios, aderem-se ao convênio, respeitando esse convênio firmado entre associação. Tirar qualquer documento no mesmo lugar e disponível em qualquer lugar, agrada qualquer um. Mas lugares é para você resolver os problemas seus. Para vir no cartório é bem mais fácil, né? A novidade só tem um probleminha. Ainda não está disponível. Nenhum convênio foi firmado ainda entre cartórios e órgãos públicos. A gente calcula que de seis, oito meses, a gente deve estar começando a fazer os primeiros documentos. E aí, oito meses, a gente deve estar começando a fazer os primeiros documentos. Obrigado.